Essa é a canção da minha autoria, um sucesso em todo o Brasil E eu quero que vocês cantem comigo mais ou menos assim, ó Não sei explicar como foi que aconteceu O que já não brilhava em mim você acendeu A chama do amor apagada no coração Eu já tava perdido no meio da solidão Feito um anjo da guarda você veio me salvar Das garras do medo a me torturar Sei que existem milhões de maneiras de agradecer Escolhi me entregar totalmente a você Quem já ligou? Eu quero seu amor, não abro mão Você que libertou meu coração O meu amor é seu de mais ninguém Pra sempre eu quero ser o seu refém Eu quero seu amor, não abro mão Você que libertou meu coração O meu amor é seu de mais ninguém Pra sempre eu quero ser o seu refém Eu quero ser o seu refém Oh, meu amor é seu de mais ninguém Foi lindo como aconteceu Desejo de verdade, paixão sem maldade Quando dei por mim, eu estava aqui Preso no seu laço Me perdi de amor e senti você No ar em meus braços Não consigo esquecer essa emoção De uma vez em me entregar seu coração Da paixão não sei fugir Meu amor, vê se não some Te fiz mulher pra ser sempre seu homem Te fiz mulher pra ser sempre seu homem Te fiz mulher pra sempre seu homem O vento me trouxe de longe um cheiro excitante Entro pela janela dentro desse apartamento O cheiro dela Essência de paixão, pura sedução O cheiro dela Aquele cheiro vicioso, suave e gostoso O cheiro dela Canta comigo, senhor Cheiro de flor, cheiro de amor Me deixa louco Meu coração, essa paixão, esse sufoco Descompassado, lento, acelerado Bate assim por ela Apaixonado, louco, alucinado Sentindo o cheiro dela Sentindo o cheiro dela